A Flórida declarou o estado de emergência devido ao furacão Isaías. As autoridades encerraram parques, praias e marinas. A medida afeta também centros de testes de Covid-19, já que as infraestruturas não suportam ventos tropicais. A Flórida é uma das regiões mais afetadas pelo novo coronavírus nos Estados Unidos. Na sexta-feira, registou mais de 257 mortes. O principal especialista em doenças infecciosas do país acredita na disponibilidade de uma vacina em 2021. Nunca há uma garantia de uma vacina segura e eficaz. Mas de tudo o que vimos até agora, nos dados de animais e nos primeiros dados humanos, estamos cautelosamente otimistas de que teremos uma vacina até ao final do ano, no início de 2021. No Brasil, Jair Bolsonaro participou no primeiro evento público depois de ter recuperado o novo coronavírus. Lamento, lamento as mortes, morrem gente todo dia de uma série de causas, né? E a vida, minha vida. Minha esposa agora está, depois de... Não sei quanto tempo, quase um mês que eu peguei o vírus, ela pegou. O vírus já deixou quase 100 mil mortes no Brasil, que é o segundo país mais afetado pela doença, logo depois dos Estados Unidos. Muito obrigado. 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 Obrigado.